Sejam bem vindos a minha primeira tentativa, na verdade eu já vi várias vezes tentativas, mas é a primeira tentativa em vídeo de Crane Game Toreba O que é um Crane Game Toreba? É aquelas máquinas de pegar pelúcia, sabe? Tem no Nintendo Switch, tem para celular, tá? Tem que instalar o aplicativo, não é oficial lá no Google Play Até tem, mas eu acho que não vai dar muito certo Ou pelo menos eu tentei e não deu muito certo não Enfim, esse daqui tem na eShop do Japão E se você instalar, se você entrar todo dia depois das 6 da tarde, tá? Aqui tá falando da manhã, é porque é o horário do Japão E se você entrar todo dia às 6 horas da tarde, você recebe um ticket E com esse ticket você pode tentar alguma das máquinas que tem aqui, tá? Tem umas regrinhas Tipo, você não pode entrar numa fila que já tem pessoas Você tem que entrar numa máquina que não tem ninguém E você pega pelúcias e itens de verdade, né? Com esse travesseiro bem esquisito Tem uns bichinhos bem bonitinhos, né? Que nem esses gatinhos aqui, ó Que é exclusivo do jogo E tem coisas da Disney, tem coisas da Dragon Ball E eu vou tentar aí uma vez por dia Tentar pegar alguma coisa Eu vou conseguir? Talvez Quem sabe, né? Ahn Isso é uma sacola plástico De pelúcia Meu Deus E bom, todo dia os prêmios mudam, tá? Ahn Eu tô aqui na dúvida de qual que eu vou escolher ainda Mas eu vou sempre tentar pegar alguma coisa do Kirby Hoje eu acho que eu vou tentar pegar esse aqui Eles sempre mudam Nunca é o mesmo produto Talvez de um dia pro outro seja o mesmo produto Mas Tem que ter sorte Vamos ver Você pode mudar a câmera, tá? Ahn E Esse Kirby não tá muito fácil de pegar não, hein? Vamos tentar o outro aqui Ahn Esse tá mais de boinha, hein? Vamos tentar esse Lembrando que tem um pouco de lag, tá? É A câmera Você aperta aí pra Pra se movimentar E você tem duas direções Né? Pro lado É... No caso aqui da... Pra... Ir pra direita E depois ele vai pra frente Se você parar Não tem como voltar Tá? É... Aliás, não tem como voltar Você deixa apertado o botão Na hora que você soltar É onde ele vai parar Só que ele tem um pouco de lag Porque é uma máquina que tá lá no Japão E até o comando que eu der aqui Ele chegar até essa máquina Ele demora um pouco, tá? Até mesmo pra retornar aqui A minha preview Vamos sentar este Eu sei que... Não é muito... Másculo Mas eu gosto do Kirby Fazer o quê? Vamos ver Vamos começar Eu vou jogar isso aqui Acho que pra cá sim Já tá ótimo Um pouquinho Aí... Não, acho que já foi muito, hein? Queria jogar ele um pouquinho mais pra cá Ih, que não funciona Ah... Pois é, Kirby Não foi desta vez que eu peguei um... Um travesseirinho Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Esta foi a primeira tentativa Dia 27 de Janeiro Às... Quase 10 horas da noite Então é isso, vou ficando por aqui Deixa aquele like, compartilha E a gente se vê no meu próximo vídeo Valeu E sayonara Tchau Tchau